Discoteque, você lembra ali! Você é o amor, você é o amor 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 Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu vou survive Oh, as longas I don't have Mas eu sei que eu estou alias Eu tenho tudo o que eu tenho Eu tenho tudo o que eu tenho Eu vou survive Eu vou survive Ei, ei, ei Tira o pé Você me deu amor Eu me deu amor Nós somos uma família Eu tenho todas as irmãs com mim Nós somos uma família Eu não tenho ninguém Você é o amor E a mão pra cima, ei! Você diz detalhe Onde foi que eu errei Ainda encontro A fórmula do amor Você é o 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 amor Eu não tenho Eu não sei Eu não tenho Tchau, galera!